Aí depois o cara com a perna esquerda chuta o corpo dele, né? Ele vai dar, viu? Ele vai dar, viu? Tá marcado o pênalti para o Bahia, Marcos Valença! É, ele deu o pênalti, eu não sei de qual momento, se é da mão ou da falta, mas pênalti marcado para o Bahia Vai ser cobrado ali, já tá ajeitando a bola, o Lucas Mugni vai pra cobrança, viu? Tá aí o Bahia tendo o pênalti marcado na Arena Fontenova! O Bahia tem a oportunidade de abrir o placar! Arbitragem, deu o pênalti e a pressão, a política dos bastidores, dizer para a Série B Olha, eu tô vendo o que tá acontecendo com o Grêmio, com o Cruzeiro, com o Vasco Castão Amarelo ali pro gol Tudo isso é importante, tá aí? Irmão, futebol se ganha dentro de campo, mas não apenas dentro de campo Se ganha muito fora de campo, o aspecto político é fundamental E o Bahia é desleixado nesse aspecto É por isso que a gente tem que fazer a pressão, por isso que o torcedor tem que fazer a pressão sempre E a gente não quer benefício, a gente quer justiça Era um absurdo 18 rodadas e o Bahia não ter tido um pênalti a seu favor Agora, que faça por merecer essa oportunidade, em nome de Jesus E todo mundo vem chutando aqui a marca do pênalti Enfim, o Bahia tem um pênalti a seu favor nessa Série B no Campeonato Brasileiro Foram 19 rodadas esperando Até que justamente na rodada 19 o Bahia tem um pênalti a seu favor Lucas Mugni por ali, posicionado E, Fabrício Valença Chama a atenção o seguinte, o Rai tá posicionado aqui E a gente sabe que o pênalti não precisa ser batido direto pro gol, né? Pode ser rolado pra uma jogada É, já vimos, né? Tem um lance até do Messi, que é bem bacana Não sei que com o Santos ou com o Neymar Eu nem lembro quem é o batedor oficial de pênalti do Bahia É, era por isso E o que me chama a atenção não ter pênalti marcado aqui Que o assistente nem precisa ir a margem na linha, ó Mas vai ser gol direto Vamos lá, Lucas Mugni Batiu, Lucas Mugni 19 na camisa O Bahia pode abrir o placar na Arena Fontenova Lucas Mugni na perna esquerda O argentino bom de bola Lá vai ele Pra fazer o primeiro gol do Bahia na Arena Fontenova Arena Fontenova com um grande público Todo mundo de pé acompanhando o pênalti cobrado pelo Mugni Batiu, Lucas Mugni Perna esquerda Eu vou gritar golaço Golaço, golaço, golaço Bahia, Bahia Goool Bahia, Bahia É, do Bahia Bahia, Bahia Lucas, Lucas Lucas Mugni cobrando um pênalti com muita categoria Nem três goleiros pra pegar esse pênalti No ângulo No alto Sem chances Pra rede Lucas Mugni Que cobrou coragem desse time No momento mais delicado do Bahia Na Série B do Campeonato Brasileiro Que tem conseguido traduzir em campo tudo o que ele pediu fora dele Coragem E na coragem ele foi pra bola Bateu forte Foi pra rede O Bahia abre o placar na Arena Fontenova Lucas Mugni Camisa 19 É de aço É de aço É do Tricolor de aço Pra delírio da nação Tricolor 1 a 0 Bahia, Valença O Lucas Mugni foi na cobrança do pênalti pra selar as pazes com a bola Se no lance anterior ele furou Ele mostrou que ele tem muita amizade Que ele tem muita parceria com a Redaldinha Colocou no ângulo Sem chances para o goleiro Diogo Silva Caiu do outro lado Nada pode fazer Alegria e emoção é gol do esquadrão Bahia, Bahia Tá lá Tem um CRB Não tem nada No placar da rádio Sociedade da Bahia Aos 39 mil Não tem ninguém em algumas situações E vem aí Barco Antônio também É, e o Valença também pluralizou as opções que o Enos poderia ter Olha o lançamento nas costas da Zega do Bahia Que absurdo Na trave Estavam todos dormindo É um absurdo É um absurdo A oportunidade dada ao CRB nesse momento do jogo, Valença Não pode, não pode Estava dormindo realmente Toda a parte defensiva do Bahia E o atraso do CRB dominou dentro da área A sorte que ele foi tão incompetente como o ataque do Bahia no primeiro tempo Errou na hora de finalizar e a bola bateu na travessão A oportunidade de bola ter botado a bola na trave agora há pouco Vamos ver essa cobrança O Rafael Longini na cobrança Camisa 10 Fica ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jogadores do Bahia na marcação 5 no CRB Vai em vantagem no número de jogadores dentro da área Vamos ver essa cobrança O árbitro André Luiz Castro pondera Conversa com um, conversa com outro Rafael Longini na cobrança Expectativa grande Fica cobrando ali O Igor Torristico, o Longini cobre logo a falta Danilo Fernandes Olha a cabeçada Que gol foi esse, rapaz? CRB Gol CRB Do CRB Numa bobeiraça da zaga do Bahia O rebote da cabeçada foi praticamente na intermediária do Bahia Uma cabeçada de mais de 20 metros de distância Danilo cortou a primeira Não teve tempo pra voltar E o Bahia ensaiou tomar esse gol de bobeira E tomou, Valença Um a um na Arena Ponte Nova É o gol de bobeira por completo Uma falta desnecessária Jogador de costa pro gol Faz a falta Cruzamento na área O Danilo sai Dá um Dá um Espalmou a bola A bola não sai nem na área O jogador daqui pro CRB Dá um toquezinho de cabeça Por cima de todo mundo que fica olhando E fazendo que nem o torcedor aqui do Bahia Só torcendo Aí é difícil É o gol de empate do CRB O CRB iguala o marcador O CRB Agora o Bahia tem um O CRB também tem um No placar da rádio Sociedade da Bahia O CRB O CRB O CRB É o gol de um O CRB O recommandor